Onde é que a senhora tá indo? Esqueceu que tem reunião dos pais lá na sua escola hoje? Que que foi? Nada não. Bom, a gente chamou vocês aqui porque nós aqui da escola não estamos mais aguentando o filho de vocês. Eu nem sei porque que eu fui chamada, minha filha não dá trabalho nenhum. Ih, gente, parece que alguém não conhece a filha que tem. Como se o seu fosse santo também. Essa é a pior turma desde que eu comecei a trabalhar aqui nessa escola. Gente, que absurdo! A professora Marlene queria pedir demissão semana passada. Essa juventude tá perdida mesmo. A senhora que é a mãe do João Pedro? Sou eu sim, por quê? Piores momentos. É meu filho! Cagão! João Pedro? Que mau exemplo. Valéria? Parece que sua filha não resistiu ao meu filho. Que nojo! Alguma dúvida?